Agora, Jesus não mandou, ao invés de falar inglês, português, espanhol, francês, grego, hebraico, aramaico, qualquer outra língua, não mandou que o cara pregasse em outras línguas ou em algaravias estáticas. Não. Você nunca viu Paulo pregando em outra língua, ao contrário. Ele diz em 1 Coríntios, no capítulo 14, que se você, ao invés de pregar na língua que todo mundo compreende, e resolver pregar numa algaravia estática ou em outras línguas, você é louco aos sentidos dos outros. E os outros vão dizer que a reunião de vocês é uma reunião de loucos. Primeiro aos Coríntios 14, que o pessoal que anda com a Bíblia embaixo do braço não crê no ensino da Bíblia. Eu nunca vi. O único pentecostal que eu vi obedecendo 1 Coríntios 14 foi o pastor Alcibiades Vasconcelos, que tinha coragem de se levantar do lugar dele na igreja, no culto, no templo, e mandar algumas pessoas pararem de falar em outras línguas, porque elas estavam atrapalhando a reunião. Foi o único. Os outros não estão nem aí, eles estão ali. É para que quanto mais loucura, melhor. Então, eu creio na contemporaneidade dos dons espirituais, se eles forem praticados com o bom senso do Evangelho, com o bom senso recomendado por Paulo, considerando uma coisa, Jesus nunca falou em outras línguas para ninguém. E nem se diz que ele falava em outras línguas para falar com o Pai. Quem precisa disso, eventualmente, somos nós. Porque o falar em outras línguas é um derrame de natureza psíquica. Por isso é que Paulo diz que edifica somente o indivíduo que fala. E aí ele diz que fale em casa, que feche a sua porta, que fale sozinho. Porque no ambiente público é insanidade que assim se proceda. Porque no ambiente público o que está e tem prioridade é aquilo que se diz com razão, com racionalidade para edificar o próximo. É isso que se ensina em 1 Coríntios 14. Eu creio na escritura, eu creio. Eu falo em outras línguas. Mas o Braulio nunca me viu falando em outras línguas. Não, nunca vi. Mas às vezes eu falo. Eu falo aqui. Eu falo baixinho. Falo sozinho. Falo quietinho. Quanto mais maduro você fica, menos necessidade você tem de falar em línguas altas. Quando eu era bem novo, numa reunião de oração pequena, com amigos, eu ainda falava em línguas. Às vezes eu falo em línguas, sabe como? Sem querer. Como, Caio? Parto para as cabeças. Vê um demônio, um endemoniado, um louco, um lunático, um ladrão, um maluco, correndo na minha direção. Cara, eu parto para as cabeças, para dentro, falando em línguas. Um atropelo em línguas. Já faz algum tempo que isso não acontece. Mas já aconteceu muito na minha língua. Muito. Caraca. Por que faz algum tempo que não acontece? Por que faz algum tempo que eu não tenho sido exposto a isso? É. Por exemplo, lá na Papuda. Todo mundo lá me respeitava, mesmo os mais amedrontadores. Me tratavam com absoluto respeito. Mas um dia lá eu tive que dizer uma coisa que não se diz para um cara perigoso, como aquele cara que estava na minha frente. E quando eu senti que ele se ajeitou assim na cadeira, sem querer, eu falei uma frase em língua. Eu soltou assim. Aí ele deu uma olhada para mim e eu falei, como a gente estava dizendo, eu não vou poder te ajudar nessa. Ele estava pedindo uma ajuda para ver se eu acelerava o processo legal dele lá. E eu acho que ele aqui fora é um perigo para a sociedade. Mas e aí? E aí, rapaz. Caião, o cara escreve assim. Desculpa, desculpa. Não, eu ia dizer que se você me botar num estado de confrontação e onde o nível cerebral baixa e o nível emocional sobe, a minha reação emocional talvez seja um grito em outras línguas. Até o dia de hoje. Agora, eu planejo, eu sei o que vai sair, como vai sair. Não. É absolutamente espontâneo. Completamente espontâneo. Não, aí ele fala assim. Por fim, Caio, apenas nos restaria, então, os donos de tocar, pregar... Desculpa, a última vez que eu me lembro de ter falado em outras línguas, assim, sem ser baixinho, só eu, quietinho, foi cercado de umas dez pessoas, se não me engano, em Salvador, olhando, orando por uma pessoa que eu senti que estava na iminência de ter um ataque e de cair ali no meio de todos. Eu dei uma segurada nela falando em outras línguas no ouvido dela.